Olá, vamos agora para a nossa aula de História, Livro Didático, página 8. Então, vamos iniciar aqui com uma leitura. E aqui nós estamos falando que todos os trabalhos são importantes, né? Qualquer tipo de trabalho é importante. Estudamos que todos os trabalhos são importantes e que muitas vezes podem estar relacionados a outros tipos de trabalho. Por exemplo, os agricultores plantam e colhem vegetais. Padeiros usam a farinha de trigo e outros ingredientes para fazer pão. Pessoas que trabalham com costura usam tecidos para confeccionar roupas ou outros produtos têxteis. Então, aqui nós estamos vendo aqui o agricultor colhendo o algodão, né? Que é usado para fabricar roupas, tecidos, né? E aqui o costureiro utilizando o tecido de algodão para confeccionar a roupa, né? O alfaiate aqui no caso. De acordo com a formação de cada trabalhador, é possível realizar diversos tipos de atividades. Por exemplo, uma pessoa pode trabalhar como motorista de ônibus, transportando pessoas de um lugar para o outro. Como professor que é responsável por ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos. Como gari, cuidando da limpeza das ruas e de outros locais públicos. Como médico que se dedica ao bem-estar e à saúde das pessoas, entre outros. Portanto, todos os trabalhos realizados são importantes, tá? Um precisa do outro, certo? Interpretando. Página 9. Acompanhe a leitura deste trecho de letra de música. Então, diz aqui, trabalho. Há quem só trabalhe para ter salário. Eu, porém, trabalho também por amor. Eu acordo, compro pão e melo pão no mel. É comum eu me lembrar que o padeiro faz o pão. Salário, que é aqui a palavra que sai em cor de rosa, significa que os trabalhadores recebem pelo trabalho feito. Então, no final do mês, né? Nós trabalhamos um mês e depois, no final daquele mês, você recebe o salário pelo seu trabalho. De acordo com esta leitura, faça as atividades. Letra A. Na letra da música, circule com lápis de couro o nome do profissional responsável por fazer o pão, que é o padeiro. Tá? Conforme a letra da música, o que é preciso fazer para adquirir pão para comê-lo pela manhã? Então, de acordo com a letra da música, quando ele fala assim, eu acordo, compro pão. Então, é comprar o pão. Essa letra de música demonstra que há satisfação em realizar o trabalho? Sim ou não? Sim, né? Então, coloque lá. Sim. Justifique a sua resposta. Então, vamos colocar lá. Quando o autor diz. Eu, porém, trabalho por amor. Certo? Assim que ele justifica. Ok? Página 10. Trabalhos em casa e da família. Enquanto você está na escola, há alguém da sua família, alguém de sua família trabalhando. Há alguém de sua família trabalhando. Seja em casa, seja fora dela. Em casa, existem vários tipos de trabalho que podem ser feitos. E um deles é ajudar na organização do ambiente doméstico. Às vezes, os adultos da casa decidem contratar uma pessoa para ajudar nas atividades domésticas. Essas pessoas podem trabalhar poucos dias, que daí nós chamamos de diarista, ou por mês, que nós chamamos de mensalista. Então, você vai perguntar isso aí na sua casa e colocar aqui a resposta, tá? Página 11. Eu, cidadão, estudamos diferentes formas de trabalho e a importância das profissões. Nessa atividade, você vai realizar uma entrevista com um dos seus familiares sobre o trabalho que ele realiza. E depois, com a ajuda dele, complete as informações do quadro. Então, o nome dessa pessoa, o grau de parentesco, o que ele é seu, pai, mãe, irmão, avô, tia. O ano de nascimento dessa pessoa, a profissão que ela atua. E vai perguntar, do que você mais gosta do seu trabalho? Ele vai escrever aqui, tá? Conforme a entrevista, você vai desenhar como é esse trabalho aqui, tá? Então, vai desenhar o trabalho da pessoa aqui, certo? E finalizamos por hoje aqui, história. Beijinhos e até a próxima aula. E depois, vai desenhar o trabalho da pessoa aqui. Tchau. E aí E aí Tchau.